Logo depois que setembro se despede do norte, depois de ter derramado sobre o povo suas floradas de felizes expectativas, eis que outubro chega trazendo em seus altares a doce mãe de Nazaré. Ela que vem com suas mãos maternas, prontas para abordar as almas paraenses de alegrias e esperanças. Quando a vida faz nascer o mês de outubro, eu descubro uma graça bem maior que me faz voltar no tempo e ser menino. E ao som do sim, ver a vida amanhecer, ver o povo em processão, tomando as ruas, anunciando que é sírio outra vez, que a rainha da Amazônia vem chegando, vem navegando, vem navegando pelas ruas de Belém. Música Corda que avança, o corpo cansa, sopra a alma descansar, e o meu olhar chorando ao ver o teu olhar em mim. Tão pequenina, na berninda, segues a recolher Flores e amores que o teu povo quer te dar Ó Virgem Santa, teu povo canta Senhora de Nazaré Tu és rainha E tens no manto As flores do açaí Soberana e tão humana Tão mulher, tão mãe de Deus Nossa raça, nosso sangue Descendência que acolheu O mistério encarnado Continuas revelando E por isso hoje é sírio Outra vez Ó Virgem Santa Teu povo canta Senhora de Nazaré Tu és rainha Tu és rainha E tens no manto As flores do açaí Ó Virgem Santa Teu povo canta Senhora de Nazaré Tu és rainha Tu és rainha E tens no manto As flores do açaí Música 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 Quando a vida faz nascer o mês de outubro